Depois de muita vacilação, finalmente saiu o nome do novo ministro da saúde, é Nelson Tesch. Ele é um fanático bolsonarista, empresário que fez fortuna na saúde privada, na iniciativa privada, ele tem ligações antigas com os generais, com os velhos, com os milicos. Ele nunca atuou no sistema único de saúde ou teve qualquer experiência em saúde pública. Ele é conhecido por sua visão mercantil e por sua insensibilidade social. Em um vídeo de abril de 2019, Nelson Tesch disse que na saúde, aspas, as escolhas são inevitáveis e prega descartar os idosos para tratar dos mais jovens, priorizar os jovens e deixar para lá os idosos. Para ela, a população idosa, melhorar, eu vou ter que gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir num adolescente. Com base nisso, ele prega essa priorização. Os 30 milhões de idosos brasileiros que se cuidem com o novo ministro da saúde. Com a sua nomeação, as denúncias já pipocam nas redes sociais. Regina Pussati, filha de uma ex-paciente terminal com câncer, postou uma mensagem muito dura. Ela disse que ele, o teste, se dirigiu a nós e disse o seguinte, não adianta fazer nada, ela vai morrer, deitem ela na maca da sala ao lado, quando tudo terminar, eu irei atender. Afirma a filha dessa paciente. Formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o teste atuou como consultor na área de saúde da equipe de campanha de Jair Bolsonaro. Ele é fundador, foi fundador e presidente do grupo Clínicas Oncológicas Integradas, COI. E tinha já dado assessoria à área de ciência e tecnologia do Ministério da Saúde até janeiro desse ano. Ou seja, ele já participava do governo. A Veja garante que a comunidade médica vê com ressalvas a indicação de teste para chefiar o Ministério. O oncologista fez carreira no setor privado e não tem intimidade com a gestão do SUS, que deverá ser um dos seus principais desafios frente ao crescimento da pandemia do Covid-19 no Brasil, diz a Veja. A Veja ainda relata que teste é amigo do empreiteiro Meyer Nigri, dono da construtora Tecnisa, que fez lobby para que o oncologista, para que ele assumisse o Ministério no lugar do Mandetta. Nigri doou para a candidatura de Bolsonaro e até hoje se mantém como um dos empresários, dos empreiteiros mais próximos ao presidente, afirma a Veja. Poucas horas antes de ser enxotado do cargo, Mandetta já havia dito à revista Veja que o novo ministro da Saúde não terá como sabotar o isolamento social, a quarentena. Disse Mandetta, acho que o vírus se impõe, a população se impõe, o vírus não negocia com ninguém, não negociou com o Trump, com o Donald Trump, não vai negociar com nenhum governo, disse o Mandetta, a conferir como vai ser a postura do novo ministro. Nessa mesma entrevista, o Mandetta desabafou que estava exausto. São 60 dias nessa batalha, isso cansa, 60 dias tendo que medir palavras, você conversa hoje, a pessoa diz que concorda, depois muda de ideia e fala tudo diferente. Isso foi o Mandetta dizendo, de fato é difícil conviver com o Capetão, ele é arrogante e imbecil, o novo ministro vai sentir isso melhor. O jornal El País explica até porque o Capetão demorou tanto para defenestrar o seu ministro Mandetta, 76% eram contra a saída de Mandetta da Saúde. Uma pesquisa obtida pelo El País do Atlas Político confirma o apoio que o ministro tinha e também a queda de popularidade do Bolsonaro nos últimos dias. O presidente temia a demissão da sua estrela, do Mandetta. Segundo El País, há uma queda progressiva na aprovação de Bolsonaro, que tem desafiado a autoridade de saúde ao circular para Brasília, reunir pequenas multidões ao seu redor e comer dentro de estabelecimentos que estão autorizados apenas a vender ou entregar comida a domicílio. Ainda segundo o El País, o governo Bolsonaro é avaliado como ruim ou péssimo por 43% dos entrevistados. Em 20 de fevereiro, um mês e pouco atrás, o percentual negativo era de 38%. Por outro lado, hoje apenas 23% considera a sua gestão ótima ou boa. Seis pontos a menos do que os 29% registrados em 20 de fevereiro. Isso é o que diz o El País e isso explicaria por que ele demorou tanto para demitir o Mandetta. O novo ministro vai ter muita dor de cabeça.